Acusavam. Ninguém te condenou? Ninguém, senhor. Nem eu te condeno. E não peques mais. Não peques mais. ...em uma grande sala preparada para juntos comerem a ceia pascal. Ali, no cenário, em momentos de muitas revelações, Jesus instituiu a Santa Ceia. Amém. Começo a ceia com vocês antes de sofrer, até que ela se realize, não comerei essa ceia de novo até que ela se realize no reino de Deus. Mas é preciso fazer algo importante aqui que eu tenho para demonstrar. Amém. Você não entende o que eu estou fazendo, mas depois compreenderá. Amém. O que eu acabei de fazer, vocês me chamarem de mestre senhor, e eu realmente sou o mestre de vocês. Portanto, se eu vos lavei os pés, deveis também fazer isso uns aos outros. Ora, o discípulo não é maior do que o mestre. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se eu vosso mestre senhor, vos lavei os pés, também deveis fazer isso. Se fizerem isso, sereis felizes ao praticar dessa forma. Agora, o que eu ensino para você se conhece, eu não sou a mais. Eu vou poder me acompanhar. Eu vou poder me acompanhar, mas também deveis fazer isso. Eu vou poder me acompanhar. Agora, na verdade, eu me sou a mais. Eu vou poder me acompanhar. A ceia na casa do Pai Tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo que eu dou em alimento a vocês. Para que vocês façam isso sempre em memória de mim. Até o fim dos séculos. Eu que comei essa ceia agora Pois porque já chegou minha hora Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou Viver no amor eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou Viver no amor eu vou preparar A ceia na casa do Pai Este é o cálice da nova aliança Este é o sangue que será derramado Para a salvação de muitos Também este cálice deveis fazer Em memória de mim Até o fim dos tempos Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou Viver no amor eu vou preparar A ceia na casa do Pai Tomai e comei é meu corpo e meu sangue que dou Viver no amor eu vou preparar A ceia na casa do Pai Vivendo no amor eu vou preparar A ceia na casa do Pai 电 двor de steam twist vermal Viver no amor Vitória Dour tira Viver no amor eu vou мощ Amém. Um dentre vós me trairá. Ele é o senhor. É aquele que põe a mão no prato junto comigo. Caso sou eu, mestre. O que tem de fazer é quase logo. Sinceramente vocês, esta noite, vos escandalizareis comigo. Mas eu orei por vocês, para que vocês sejam fortes e superem todas as dificuldades. Ainda que eu venha ser um tropeço para tudo, nunca serás para mim. Pedro, tu me amas? Claro que sim, velho. Mas por que me perguntas? Pedro, me amas realmente? Isso aí eu... A duda? Não vou que eu depunho por ti. É. Em verdade eu te digo, Pedro, que ainda hoje, não antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Ainda que venha ser... Pegue e seja preciso. Temor é tranquilo. Nunca te negarei. O príncipe dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se com Caifás, o sumo sacerdote, procurando um meio para incriminar Jesus, cuja fama estava se espalhando por toda a região. Não sabiam eles que a solução do problema estava bem ali, vindo em sua direção. Judas Iscariotes chegava a fim de fazer seu ato de traição ao mestre. Este já sabia a sua sina. ... Dando demora desse capítulo raiz, a gente lhe pôs ansiosos e ele fala de chegar... Temos um assunto sujeito a tratar com Caifás, e ele não chega? Caifás, o perigo ronda as nossas cabeças. Esse Jesus de Nazaré... Calma, senhores, calma, calma. Para acabar com esse agitador. O que é que está acontecendo por aqui? Qual o motivo de tanta confusão, senhores? O sumo sacerdote Caifás agorre no meu coração, no nosso coração, porque esse homem que se diz profeta... Eu sei, senhores. ...tambiando notícias absurdas, contrariando as nossas leis... Eu já tinha ouvido falar nesse tal de Galileu. Mas não há nada que a gente não pode fazer contra ele. Tenham calma, senhores. Calma. Mas o absurdo diante da lei, dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que os ricos entrarem no reino do céu. Isso é um absurdo. Ainda mais, sumo sacerdote. Deixa-me entrar. Anda espalhando notícias sobre o quê? Mulheres. Deixa-me entrar. Mas o que está acontecendo por aqui? Deixa-me entrar. O que é que você quer? Deixa-me falar sobre Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não se fale outra coisa a não ser Jesus. A não ser Jesus. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Deixa-me entrar. Quem é você? Sou um discípulo dele. O que você quer? Eu vim entregar a ele para você. Por um bom preço, é claro. E quanto queres para o seu trabalho? Trinta moedas de prata. Trinta moedas de prata é um preto razoável para uma traição. Aonde ele está? E como nós o reconheceremos? Ele está indo ao jardim do Getsemane. Aquele que eu beijar na face é Jesus de Nazaré. Feito. Cadê as moedas? Dê-me essa moeda. Vem. Vem. Vá e traga o homem. Valdado. O acompanhe. Vem. 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 Tem de lidar com pessoas que acham que o objetivo da vida é conseguir preservar a influência dominadora sobre algum reino que pode ser tão pequeno quanto a nossa comunidade ou tão grande quanto uma nação. Então, infelizmente, o espírito de Caifás, para ampliar e manter os campos de influência, não é desconhecido entre o povo de Deus. Às vezes, parece que descartam todo o senso de jogar limpo, de dignidade, de amor, somente na tentativa de ganhar batalhas. E adquirir influências. E alguns, como Caifás, tentam atribuir motivos nobres às suas manobras astuciosas. Do lado da torrente de Cidron, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Naquele lugar, havia um jardim, cujo nome é Getsemane, onde Jesus entrou com os seus discípulos. Ali, Jesus começou a sentir pavor e angústia. Foi ficando triste, triste e muito inquieto. Pedro, Tiago e João, eu quero que vocês vão comigo, ao livro Getsemane, para rezar. Ficar e vigiar aqui comigo, enquanto eu fico aqui, eu vou aqui orar. Ficar e vigiar aqui. Ficar e vigiar aqui. Ficar e vigiar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Que anda espalhando mentiras no meio da população Insuflando a população a não trabalhar E nós precisamos tomar uma atitude em relação a isso Trouxemos algumas testemunhas que podem comprovar Aquilo que nós estamos falando Pois não Primeira testemunha Pode entrar O que sabes a respeito de Jesus? Eu vi este homem andando com mulheres de má fama Segunda testemunha Entre O que sabes a respeito do acusado? Eu vi este homem fazendo milagre no sábado sem autorização do sacerdote Terceira testemunha Qual a sua versão sobre o acusado? Eu vi este homem falando dos ricos Falando que é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha Do que o rico entrar no reino do céu Isto é um absurdo Outra testemunha entre Este homem Caifás Disse que destruía o templo E que em três dias ele reconstituía Isto é um absurdo Blasfêmia É um blasfêmia É um blasfêmia E você Tu não se defende De tanta acusação sobre a tua pessoa? Vai ficar calado Eu te ordeno Que tu digas Que és o Messias, o Cristo O Filho de Deus vivo Tu és o Messias Sim Blasfêmador Eu sou porque tu mesmo me disseste Isso é uma blasfêmia E vereis o Filho do Homem Blasfêmador Nós não precisamos Nós não precisamos de testemunhas Os senhores ouviram O que esse blasfêmador falou Ele se programa Deus Ele se programa Deus Blasfêmador Adivinhas quem foi que te bateu? Ó Messias Ó Cristo Leve-o daqui Leve-o até Pilatos É réu de morte? Ele é réu de morte É réu de morte Leve-o daqui Ele vai dar um joelho nessa situação Este homem é um discípulo dele Não é você um dos discípulos deste homem? Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço É você Discípulo daquele homem É você Você está enganado Não, quem está confundindo É você mesmo Você andava com ele em praça pública Eu vi Você está me enganando É você mesmo Você está se enganando É você É você Você é discípulo de Jesus Sim, você é Você é discípulo É você Governador Pôncio Pilatos Judas, o traidor Vendo que Jesus ia realmente ser condenado Foi tocado de remorso Devolveu as 30 moedas de prata Aos principais sacerdotes e anciãos E depois foi se entregar para os braços da morte Pendurada em uma árvore Mesmo antes de ver seu ato de traição se consumar Tudo por aqui Sumo sacerdote